Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boas no Treinamentos e nesta videoaula vamos começar a estudar os comandos de consulta no SQL notadamente o comando SELECT que é um dos principais comandos e um dos que você mais vai utilizar quando estiver trabalhando com SQL e nós vamos começar com uma consulta simples então o comando SELECT é um dos mais utilizados em SQL porque ele permite fazer uma consulta a uma tabela ou mais de uma tabela assim você consegue obter as informações extrair as informações que estão dentro do banco de dados para poder utilizá-las o uso básico do comando SELECT é assim a palavra SELECT especifica o nome de uma coluna FROM, palavra reservada FROM e especifica de qual tabela você quer ler a informação então SELECT, nome da coluna FROM tabela vai trazer para você todos os registros todas as informações daquela coluna daquela tabela especificada vamos ver alguns exemplos por exemplo, vamos selecionar o nome do autor da tabela autores vou colocar os três exemplos lá no SQL e a gente vai trabalhar um por um então eu vou comentar esses exemplos de baixo para eles não serem executados só vai ser executado esse aqui que não está comentado então SELECT, nome da coluna, nome e autor FROM, tbl autores, nome da tabela então eu vou selecionar todos os dados da coluna nome e autor que estão na tabela autores executo o comando e ele traz todos os nomes de todos os autores olha que interessante então o comando SELECT funciona assim ele traz toda a informação que ele encontra na tabela de acordo com o que você especifica o nome da tabela, a coluna, etc legal? vamos ver um outro exemplo agora vamos supor que eu quisesse não só a coluna nome do autor mas todas as colunas da tabela todas as informações da tabela de autores então nesse caso eu utilizo no nome no lugar do nome da coluna o carácter coringa asterisco então SELECT asterisco significa selecione ou traga as informações de todas as colunas FROM da tabela autores ou da tabela que você quer especificar então executando esse comando ele traz toda a informação da tabela a coluna ID autor, nome autor e o sobrenome do autor então ele traz todas as colunas da tabela vamos supor que fosse a tabela livro só mudar aqui para livro então selecione e traga todas as colunas da tabela livro executa e ele mostra todas as informações que estão lá dentro na tabela livro legal? bem simples vamos supor agora que eu quisesse apenas um campo específico da tabela livro nesse caso é só dar um SELECT nome do campo FROM tabela no caso de tabela livro eu quero só os nomes dos livros aparecendo então executar apenas os nomes dos livros bastante simples utilizar o comando SELECT para extrair esse tipo de informação mas o comando SELECT é bastante poderoso ele pode ser utilizado em uma série de cenários um outro exemplo de uso seria isso aqui especificar mais de uma coluna para obter os resultados então agora eu quero especificar em vez de uma duas ou mais colunas por exemplo eu quero saber o nome do livro e a identificação do autor de cada um desses livros que estão na tabela livro como é que eu procedo? simples é SELECT nome da coluna vírgula nome da outra coluna vírgula nome da próxima coluna e assim por diante você vai especificando os nomes das colunas que você quer consultar separando com vírgulas e aí especifica de qual tabela é se eu quiser saber o nome do livro e o ISBN associado SELECT nome do livro vírgula ISBN from tabela livro esse order by que aparece aqui embaixo no exemplo é para colocar os nomes dos livros em ordem alfabética não se preocupe com ele porque ele é assunto da nossa próxima videoaula inclusive então vamos lá para o SQL para fazer alguns testes vamos supor que em vez de apenas o nome do livro eu quisesse o nome do livro e o ID do autor então só colocar vírgula ID do autor agora ele vai trazer duas colunas da minha tabelinha livro executando tá lá o nome do livro e o ID do autor cadastrado para cada um deles bem simplesinho vamos supor que eu quisesse o nome e o sobrenome dos autores mas sim o código do autor lá da tabela autores então você faria assim nome autor SELECT nome autor vírgula sobrenome do autor FROM e aí você especifica tabela autores posso até colocar o FROM embaixo nome autor e sobrenome autor duas informações da tabela autores executo e ele traz o nome do autor e aqui o sobrenome do autor sem trazer o ID do autor tranquilo né então especificar colunas para você consultar as informações é muito simples é só utilizar o comando SELECT e colocar os nomes das colunas separados por vírgulas palavra FROM e o nome da tabela de onde você quer extrair os dados por enquanto trabalharemos com tabelas únicas mais para frente vocês vão aprender os JOINS que vão permitir você extrair dados de várias tabelas simultaneamente tabelas relacionadas então é isso aí pessoal na próxima videoaula falaremos sobre a cláusula ORDER BY para colocar essas informações em ordem ascendente ou descendente aproveite então para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube clique em inscrever-se aqui embaixo e até a próxima e aí e aí E aí